Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo de novo e hoje eu vou fazer meus skits, né? Aí hoje eu vou fazer um tema tipo emo, vamos fazer um tema emo, então bora lá, desculpa, eu vou fazer skits, gente, é que, sei lá, é que eu vou fazer isso aqui, é com vocês. É isso que eu ia fazer, mas eu ia perguntar assim, por que eu não faço aí com os skits? Então, né, ele falou que eu tenho, para a gente conseguir, então bora lá, né, vai ficar todo bugado, vai ficar todo bugado, então eu vou ter que ver se dá aqui, mas bora, eu vou tirar, eu vou pegar aqui na bolsa, gente. E aí, as coisas, todas as coisas que eu já sei, isso aqui, essa é a cabeça que eu conheço, aí que eu vou fazer o tema emo, é tudo mais preto e branco, se você me lembra, eu não sei, eu não sei, eu não sei o tema emo, essas coisas se chama emo, gente, juro para vocês, eu não sei muito. mas tá, né, aqui é mais preto e branco. O que é isso que acontece é tudo? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu só achei um pouquinho. Dois, 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 dois. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Jesus, eu sou muito indecisa, gente, que estão aqui, mas isso vai acontecer muito difícil. Isso, não é? Eu sou indecisa, mas eu não sei se parece ou não parece. Deixa eu ver aqui. Ai, tá tudo caralhando, meu Deus. Deixa eu ver, acho que é isso aqui, dá pra dar muito tempo. É, já tá bom, já tá bom. Deixa eu ver. Né? Deixa eu ver. Eu acho que eu vou botar o cabelo novo, gente. Vai ficar bom, né? Não sei, não sei. Acho que eu vou botar o cabelo novo, gente. Se tiver. Deixa eu ver se é assim. Deixa eu ver se é assim. Não sei se é assim que escreve que tem que fazer. Não sei se é assim. O cabelo novo. Ai, gente. Que massa. Mas tá tudo mais vermelho que meu Deus. O cabelo novo. O cabelo novo. Não sei se é assim. Cadê? 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 Eu看看. E não sei se é assim. Mas tá tudo. E aí, tá tudo isso. Ah, eu não sei Eu acho que eu vou botar isso aqui, gente Gente, quando eu achar, eu boto com vocês Pronto, a gente achou que vai ser isso aqui Eu acho que ficou um pouco estranho, mas acho que foi por causa do rosto, eu acho Mas, gente, eu não tenho certeza que eu vou botar esse, gente Porque tá cobrindo a cabeça e eu acho que a cabeça fica um pouco cortada Que é tipo uma mochê, você sabe? Já sei, eu vou botar esse aqui Olha, gente, mas tá fácil, gente Não tá do tema, né, gente Não pode ser fora do tema Acho que eu vou botar esse aqui, ó Pode ficar bom Eu acho Deixa eu achar outro, gente Gente, eu achei que eu tava querendo que era esse daqui Eu tinha achado um desse, gente, mas as pontas eram roxas E aí, eu fiquei lá, né Procurou, procurou, procurou E finalmente eu achei Procurou Não. É Não. Parece que eles trazem eles E aí, você nunca fez outros Eles me choram É Isso Parece que eles meen seni Aqui fica o dedo Esse eu acho Ai gente, esse aqui é... É muito também Eu acho Mas esse aqui é coberta com roupa, gente Mas fica estranho É, mas esse aqui vai bater Vou bater Ai... Puxa Uuuu, e a fang Uuuu, e a fang Ai, e a fang Ai... É que se... Vou fazer o meu dedo Vou fazer o meu dedo Eu acho que eu vou fazer o meu dedo Eu acho que ele vai fazer o seu dedo Eu acho que ele vai fazer o meu dedo Eu acho que ele vai fazer o meu dedo Eu acho que ele vai fazer o meu dedo Tá, eu acho que ele vai fazer o meu dedo Tá muito bom Tá bem Ah... Esse aqui é um negócio muito difícil Hum... Agora fique com o resultado final Agora fique com o resultado final Eu amei, gente Se vocês quiserem mais É só comentar aí Vou deixar o meu dedo Aí vocês comentam Vocês comentam assim Se quiserem que eu faça mais Talvez eu esteja postando mais De vídeo assim Fazendo os skins Foi isso, tchau tchau Fui Tchau 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 Tchau